O campeonato regional individual absoluto dos Açores, 2016, sétima e última sessão. João Rui Rego de Brancas com 1533 pontos de elo e Bruno Muniz de Negras com 1427 pontos. João Rui Rego abriu a partida com E4 e Bruno Muniz torna a usar a defesa de Nemzovich. Bruno Muniz já tinha usado esta defesa contra João Rui na fase preliminar deste campeonato. A partida perseguiu com D4, E5, D5, que vale de C para E7. E nessa partida da fase preliminar, João Rui Rego teve a ousadia de jogar F4 nesta posição. E as negras conseguiram escavacar o roque branco, vindo no entanto Muniz a perder a partida por causa de dois blunders no final. Aqui, João Rui Rego não jogou F4 e jogou o mais conservador, Bispo, para D3. A abertura esteve razoavelmente equilibrada. Vamos passar imediatamente para a posição, depois do 18º lance das Brancas, que jogaram aqui a dama para F2. E nesta posição, Bruno Muniz decide começar um ataque direto. Aliás, a presença da torre em F6 já indica isso. Então, Bruno Muniz recua o cavalo para F8, para que a torre possa deslizar para H6. Aqui, as Brancas continuaram com o cavalo para D2. A torre foi a H6. João Rui continua com a torre de F para C1, para apoiar um eventual avanço do peão para C4. E aqui, Bruno Muniz joga a dama para E8. Esta partida faz lembrar um pouco a minha partida contra a Daniela Arruda, também na fase preliminar. Bem, aqui João Rui percebe que vem uma avalancha de peças para cima do seu rei. E apressa-se a defender melhor, Guia 2, com o lance bispo para F1. As negras continuam com dama para H5. Ok, as Brancas têm que defender o mate, mas a melhor maneira de defender o mate aqui é com dama para G1. Porquê? Porque qualquer manual de xadrez diz que a estrutura de peões mais segura para defender o rei é os peões na casa de origem. E aqui, João Rui joga H3. Isto, do ponto de vista estratégico, vai dar aso a que as negras tenham uma debilidade para explorar. Bruno Muniz continua com o cavalo para G6. Mas, a partir deste ponto, toda a estratégia de Bruno Muniz vai se concentrar em atacar o ponto H3. As Brancas jogam C4. E Bruno começa a trabalhar o cavalo de maneira que ele consiga ir atacar H3. O cavalo recua para H8. As Brancas continuam com C5. Há trocas. O cavalo vai F7. Repare-se o caminho que o cavalo está a percorrer para chegar ao ataque a H3. Aqui as Brancas trocam mais peões. C por D6. C por D6. Cavalo para C4. E cavalo para H5. Muniz atingiu o seu objetivo. Todas as suas peças, à exceção do rei e da torre de A8, estão a atacar H3. E aqui as Brancas jogam H4. E agora? Aparentemente, o plano das negras foi por água abaixo. Tantas manobras e tantos tempos perdidos para atacar H3. E de repente, já não existe peão em H3. Será que isto foi tudo em vão? Claro que não. Cavalo para E4. E aposto que Muniz já vinha com esta fisgada desde o princípio. Aqui João Rui aceita o cavalo. Não havia muito melhor. Bruno Niz joga bispo para G4. Este lance desenvolve uma peça. Permita a torre sair lateralmente. O bispo vai apoiar o avanço do peão para F3. Na software diz que havia avanços mais fortes. Mas eu penso que ele, no lugar do Bruno, tinha feito a mesma jogada. E aqui João precipita-se. O João estava em vantagem devido à peça sacrificada. Mas João joga cavalo para B6. E ele devolve quase toda a vantagem. Talvez as Brancas tivessem boas hipóteses. Se jogassem a rei para G1. E se as negras avançassem para F3. O cavalo está perto. E vai a E3 defender o rei. Agora cavalo para B6. Afasta o cavalo da defesa do gay. Aqui também uma pequena imprecisão de Bruno Niz. Ele joga torre para D8. Penso que é uma perda de um tempo. Talvez tivesse sido melhor para as pretas levar a torre F8 imediatamente. Então depois torre para D8. As Brancas jogam torre para A2. E aqui só há um lance que dá vantagem às negras. Se vocês quiserem tentar encontrar o lance. Façam uma pausa no vídeo. Já pensaram? Se vocês encontraram dama para G5. Parabéns. Obviamente que o peão está pregado e não pode tomar a dama. E aqui as Brancas jogam torre para C3. Se as Brancas jogassem rei para G1. Depois torre por H4. A torre teria que ir a C3 à mesma. E isto acabaria por cair na mesma posição. Então as Brancas jogaram já torre para C3. As negras jogam torre por H4 cheque. Rei desvia. E aqui dama H5. E não existe maneira de travar o mate em H1 sem desenvolver material. Se dama desvia. Torre H1 cheque. Rei F2. Dama H4 cheque. G3. Isto é uma desgraça. Sendo assim, João Arrui joga torre para H3. Segue-se bispo para H3. Guia para H3. E agora F3. Eis o motivo do sacrifício de cavalo efetuado há 7 lances atrás. E as Brancas estão com problemas aqui. Aqui provavelmente a melhor linha para as Brancas era torre para C2. Torre E4. Torre C7. Mas João Arrui decidiu prosseguir com dama para E3. Tivemos dama G6 cheque. Que ataca o Rei e simultaneamente o peão em E4. O Rei vai a H2. E nesta posição o computador demora algum tempo para perceber que torre para F8 de facto é o lance mais forte. Porque a única coisa que a torre estava a fazer em D8 era controlar a entrada do cavalo branco em D7. Mas o seu papel em F8, apoiando o peão F, é muito mais importante. Aqui João Arrui, já com pouco tempo no relógio, sem minutos preciosos para elaborar um bom plano defensivo. Que a propósito não existe um bom plano defensivo nesta posição. Então aqui João Arrui prepara-se para atacar o peão em B7 e joga. Torre para B2. Aqui torre para E4 era vantagem decisiva. Bruno Nunes também não está com muito tempo e jogou torre de H para F4. E João Arrui devia ter jogado torre para B4 para defender o peão em E4. Mas ele está mesmo apertado de tempo. Por isso ele jogou cavalo para C4. Torre para E4 continuava a ser decisivo para as negras. Bruno Nunes jogou F2. Atenção que este lance ameaça dama G1 mate. João Arrui defende o mate com dama para G3. E aqui a linha mais forte era dama H6 ameaçando torre para F3. Mas Bruno Nunes jogou dama por E4. Ok, tudo bem. Só que isto dá algum contra-jogo às brancas. As brancas aqui têm torre por B7. E agora são as brancas que estão ameaçando a mate. Bruno, pessoal, obrigado. Perdeu um tempo com este movimento. E é 6. Aqui as brancas nada podem fazer para melhorar a segurança. E então João Arrui vai comendo peões. Cavalo por D6. E agora aqui há uma sequência de lances incrível. A linha mais forte para as negras aqui era dama por D5. Mas Bruno Nunes joga dama para E1, que é a jogada mais intuitiva que começa a posicionar o bispo em F1. Esta linha empata. Só que João Arrui engana-se. A única maneira de defender o bispo que empatava era com dama para D3. E ele engana-se e joga rei para G2. Bruno Nunes aqui encontra a única linha que ganha. Torre para D4. João Arrui a jogar quase ao toque porque não tem tempo. Ele não encontra a defesa mais persistente, que era a dama para D3. Porque se torre para D1, a dama pode ir a C4 defender o bispo. E então João Arrui aqui joga dama para G5. E chegamos a um ponto dramático. O que é que vocês jogariam de pretas nesta posição? Bem, aqui parece que a única jogada que ganha é torre para D1. E foi este lance escolhido por Bruno Nunes. Mas na realidade, isto empata. E só havia uma maneira de ganhar nesta posição. Que era com este sacrifício. Dama por F1, cheque. Rei por F1. Torre para D1, cheque. A resposta mais teimosa aqui para as brancas seria levar o rei a G2. As negras fazem outra dama com cheque. Rei H2. Dama H1, cheque. Rei para G3. Torre F3, cheque. Rei para H4. Dama por H3, mate. Era a única maneira de ganhar. Vamos ver, então, porque é que depois do lance feito por Bruno Nunes, as negras não ganham a partida. Se as brancas jogarem corretamente. Bem, é que as brancas têm aqui uma defesa surreal. Se as brancas aqui jogarem rei a H2, empatam. Como é que empatam? As negras tomam em F1. Só que as brancas têm este sacrifício de torre em G7. Torre G7, cheque. Vamos ver primeiro a variante em que as negras aceitam o sacrifício. Rei por G7. Dama para E7, cheque. Rei para G8, para assegurar a torre em F8. E as brancas têm cheque perpétuo. Na variante em que as negras não aceitam, é parecido. Rei para H8. Torre sacrifica em H7, cheque. E é similar à outra linha. A questão é que esta linha de empate é muito difícil de encontrar. Especialmente quando já só se tem 30 segundos no relógio, ou 20 segundos no relógio. Então aqui, dama para E7. E obviamente que Bruno Nis tomou em F1. Rei para G3, dama para G1, cheque. Rei H4, torre para F4, mate. Partida muito interessante, especialmente por causa desta linha de empate no final. Espero que tenham gostado. Fiquem atentos a mais publicações sobre este campeonato regional. E até à próxima.